Agora o NSS deu um prazo de 12 dias para resolver a situação da dona Maria da Glória de Oliveira. A idosa tem 88 anos e a dada como morta pelo Instituto desde janeiro desse ano não recebe mais o benefício. A Rádio Band News FM entrou no caso e tem cobrado ao NSS, já que a família da pensionista já enviou todos os documentos com a prova de vida. Ainda assim o benefício segue cortado e o NSS não dá um retorno para a idosa. Hoje nós estivemos junto com ela e a família no posto do centro do Rio de Janeiro. Lá foi dado esse novo prazo de pouco mais de 10 dias e mesmo assim ela teve que escrever uma carta de próprio punho e mais uma vez fazer uma prova de vida.